Fala galera, TV Gamers da Área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar a nossa série de Max e vamos lá, o que eu faço aqui mano, tá, tem um cipó, tranquilo Tem um bichinho que explode aqui, vamos sair fora, tem outro, bom que eles são um pouco rápidos demais né, micro cérebros Tá, tem que cortar, é sempre bom fazer esse cipó de assim, tem que ter criado um outro aqui, cortar aqui para ele cair, beleza, tranquilo Acho que não consegue derrubar essa parada ali, consegue? Não Porra, tem um olho, tinha um olho aqui velho, eu vacilei Não, não, caraca velho, ainda bem que eu caí, pois eu iria voltar para pegar aquele olho Que eu nem tinha reparado, opa, quase eu me ferro Vamos puxar aqui, cortar, beleza Criar de novo Vai lá moleque, boa Esse olho aqui ó, vamos dar um jeito Ah, dá para derrubar, será que eles morrem mano, uma hora? É, provavelmente não Como eu faço para pegar esse olho aqui? Será que assim dá? Deu, beleza Menos um, faltam bastante ainda Vamos ver se mostra Beleza, 19, já pegamos Será que eles passam aqui? É, sim, eles passam aqui Vamos fazer aqui o seguinte Espero que chegue até aqui Não, não chegou Beleza, agora sim Tranquilamente, com segurança Eu vou destruir essa parada Vamos lá Por enquanto está bem tranquila Clipe de jogo gravado, como eu digo Eles sempre gravam o jogo Acho que era para ficar lá no upload mesmo Para divulgar o jogo Tá, tem um super osso ali O que eu tenho que fazer? Tem uma parada aqui Tem uma parada aqui Tá, acho que por aqui é tranquilo Só que eu acho que eu preciso trazer essa pedra Vamos ver Não Acho que não Pois não consigo empurrar ela Tem muita coisa aqui Isso aqui está me parecendo ser bem complicado Velho O que eu tenho que fazer aqui, mano? Caraca Não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui Sei lá, eu estou amarrando tudo aqui, mano Com certeza não é isso Caraca Esse osso está brilhando Será que eu preciso arrancar o osso daqui? Ai, caraca Levantar isso daqui Sei lá, nada a ver isso, né? Beleza, ó Está preso ali no outro Será que se eu puxar aqui agora? Levantar É Deu certo Deu certo, deu certo Não sei nem se era isso, mas Provavelmente, né? Agora arrebento aqui Chegou E agora? Caraca Que complicado, mano Eu perdi um cipó Aqui, ó As pedras caíram em cima Ah, tá Eu acho que agora Quebrando isso daqui O osso cai Ah, moleque Beleza, caraca O mais curto A route mais curta Te leva a te Tronga Tronga De cinco gigantes Minhas poderes Estão fritas Tão Descubre 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 Eu não posso falar com você Da vez que você Vai lá Eu vou Descubre 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 Não Semana Eu vou Com você Descubre 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 Ok Isso Ok Eu posso fazer isso Tá certo Então Temos que entrar Sozinhos No subterrâneo Nossa Quebra Beleza Será que é só Se jogar Assim mesmo É Tem um olho Aqui, ó Mais um E vamos Levar essa cabeça Aqui, esse crânio Certo Ó A música Começou Ficar Bem Tenebrosa Já Não dá muito Certo Isso daqui Não Não, mano Caraca Meio que Acelerei Muito Ali Tá Tranquila Bom Pelo menos O nosso Poder Aqui Funciona Já que O do velhinho Da velhinha Lá Não funciona Muito bem Haha Que legal Deixa eu pensar E agora Tá Posso cortar Aqui Beleza Tranquila Pensando, né Jogando esse jogo Pensando Assim É bem fácil Bem fácil Que eu digo É que não é tão difícil Pois não é tão fácil Também Não sei se vocês Entenderam Uau De boa Pelo menos Não tem nenhum Bicho Aqui Nossa Só que Acho que Esse vai dar trabalho Pra resolver Temos que subir Vamos ver Cipó Isso aqui Também é cipó Não Isso aqui Não é cipó Não Está amarrada Vamos descer Aqui com segurança Dar uma olhada O que podemos fazer Aqui Essa cabeça Vai pro buraco Beleza Pegar uma cabeça Lá Descer uma cabeça Aqui Só que eu não consigo Ir para lá Vamos ver Essa pedra Sobe bastante Uma outra cabeça Aqui Temos que pegá-la Tem um olho Aqui também Vamos aproveitar O olho verde Empurrar essa cabeça Aqui E jogar Lá no buraco Lá a cabeça Tá Já tenho Um ponto de partida Então Encontrar as cabeças E caveiro E jogar aqui No buraco Para descer Essa espécie De top Beleza Mais uma Faltam três Caraca Vamos ver Acho que Não vou conseguir Nada Pegar um impulso Aqui Não vou conseguir Nada Vamos ver Aqui No outro lado Posso cair Aqui Importante Tinha que subir Ali Nessa parada Aqui Ai caraca Vamos destruir Beleza Que legal Fazer um negócio Assim Talvez Agora pega Destrói Aqui Beleza Agora deu certo Boa Tem mais um olho Tem mais uma caveira Ali em cima Vamos ver Caveira Como que eu te pego Dê minha escada E segura Beleza Vamos lá Mais uma caveirinha Segura Para o lado Aqui Será Beleza Foi Vão faltar Duas caveiras Ou Cabeça De caveiras Beleza Acho que É por aqui Mesmo Deve ter Uma escada Aqui Tanto escada Do outro lado Tentar passar Para o outro lado Seria interessante Só que Eu acho que Não dá Tá Tem uma parada Aqui Vou tentar Não Não deu Ah Não morre Moleque Só falta Tem que começar Tudo de novo Não Beleza Nossa Tem que jogar Uma Eu não lembro Qual que era Será que é pra cá Ah não Tem três já No chão Então tá normal É Mas eu acho que É por lá mesmo Viu Aquele mesmo esquema Vamos fazer aqui Um lugar Para subirmos Beleza Só fui falar Que tava fácil Que eu me ferrei Ih moleque Você se trancou Aqui Corta isso daqui Assim Não Assim também não Não Tá caindo tudo Na cabeça Do moleque Né velho Talvez Assim Cortar aqui Beleza Acho que assim Vai dar certo Beleza Escada Vou criar A parada Bem assim Não 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 Ai caraca Beleza Consegui Ai caralho Quase Vamos criar aqui Para ficar mais segura Cadê a outra cabeça Mano Tem um olho ali Eu acho Cadê um olho Não Você quer um olho Isso daqui Tá Vamos puxar Aqui Puxar Essa cabeça Para baixo Estou Estou Essa paradinha Aqui Vamos lá Falta uma Que está lá em cima Já vou jogar Ela aqui Para baixo Eu acho Para facilitar Eu falo Como se fosse Muito fácil Não sei O que fazer Aqui Será que chega Chegou Beleza Agora Eu não consegui Subir ali Que droga Ficou Pendurado Assim Assim Também Não vou conseguir Fazer uma paradinha Mas Não Assim Também Não Assim Talvez Mas Tem que ver Se vai chegar Chegou Boa Como eu subo Ali agora Que idiota Que eu fui Vamos lá Vamos lá Cortar Isso daqui Jogar Para cá Será que vai dar certo Agora Não Que droga Agora sim Vai Putz Não vai dar Velho Estou fazendo Essa parada Errado Totalmente Errado Eu não sei Como fazer Isso daqui Assim Talvez Só chegar Isso daqui Chegou Ah Quase Em Mano Brincada Só soltar Aqui Às vezes Eu demoro Para pensar Beleza Vamos Empurrar Ó Tem uma Tem um olho Ali Ah moleque Aí Só pular e pegar Beleza Mais um olho O cara deve estar Puto da vida Vamos jogar Lá Para baixo Essa Última Caveira Não Morre Boa Porra aí Mano Tem que empurrar A parada Agora Ih Velho Ferrou Não deveria ter jogado As duas Caveiras Assim De uma vez Puta Ferrou 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 Eu fui muito burro Né Tô tentando Tirar elas daqui Mas acho que não vai dar Não vou ter que me matar É Vou ter que me matar Ai Quase deu Empurra essa parada Ai moleque Boa Mais uma cabeça Deixa eu jogar ela Já Aqui é de boa Será que eu consigo fazer uma cesta? Não vai dar Vou colocar aqui Vamos pegar a última Caveira O cabeça de caveira Tomar cuidado Para eu não morrer Vai lá Pegar uma proteção Aqui Mas mano Isso não funciona Será que eu posso Pular daqui Eu acho que tá muito alto Hein Vamos ver Beleza Deu certo Vamos lá Empurrar Caraca Velho Ele não entra no buraco Olha o tamanho do buraco O jogo é indie Né Então Nós relevamos isso Beleza Quarta Cabeça E a quinta E a última Ok Ok Vamos lá Joga essa parada Vamos ver o que vai acontecer Sim Isso é isso Agora o que? Ah que legal Ah Ah Não foi o fim Max Eu acho que é hora Para preparar o felix Por 오늘 Sim 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 Eu acho que Ainda não é que seu brito Eu vou salvar você Um 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 Beleza galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Vocês viram aí que o irmão do Max está bem encrencado Félix Mas na próxima gameplay nós descobrimos isso Vou ficando por aqui Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou Para ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso não seja inscrito E é isso, muito obrigado pela visualização E até mais